Vocês gostaram dos testes em celulares antigos? Esse aqui tem o Snapdragon 845, é o Mi Mix 3, celular bem bacana da Xiaomi. E bora botar pra ferver de verdade. Nesse vídeo aqui eu vou testar o Genshin Impact, num celular que já tem 4 anos de uso, com o Snapdragon 845. Bateria, não tá lá aquelas coisas, será que ele vai dar conta de rodar? Será que vai superaquecer? Eu vou deixar o cooler de plantão só em caso ele necessitar de verdade, travar, esquentar muito. Não enfrentei isso no Fortnite, nem em nenhum outro jogo. Então se você não é inscrito no canal, considera se inscrever, se você quer ver esse tipo de teste em celulares mais antigos, que ainda valem a pena em 2022. Você ainda dá conta de rodar seus jogos. E daqui 4 anos, seus celulares de 2022 vão valer a pena? Se inscreve aí, deixa o like e bora pra mais esse teste. E vamos ver se o bichinho vai aguentar. Galera, esse tem uma coisa que eu posso garantir pra você que vai ser o principal problema do seu celular em 4, 5 anos. Vai ser a bateria e não somente a duração, mas também o aquecimento dela. Principalmente ao carregar rapidamente ou ao jogar jogos como o Genshin Impact, que demandam muito do seu celular. Então pra esse teste especificamente, eu tô usando aqui o cooler Black Shark no Mi Mix 3, que é um celular com Snapdragon 845. E olha aí, tô jogando aqui agora o Genshin Impact, que é um jogo que todo mundo sabe que é super pesado. Ó, matando aqui umas alguinhas. E o Mi Mix 3 ainda não tem aquele recurso da própria Xiaomi de mostrar o FPS, não tem. É o Game Monitor. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como que tá o gráfico. Tinha umas gosmas ali pra eu matar. Vamos ver aqui a capacidade gráfica dele, que o Genshin Impact entende que ele consegue rodar, ó. Gráficos no médio, padrão, ó. Tudo no médio a 30 FPS. Ficou com aqui 60 FPS, ele já fica acelerado mesmo no médio. E se eu baixar pra 30, mas vier aqui e mudar pro alto, também já fica acelerado, galera. Então, vamos tentar rodar no alto a 30 FPS, ver o que a gente consegue. Só que ele não tem aqui o mostrador de FPS, como os Xiaomi mais novos tem. Ó, o gráfico no alto. Aqui a bruxinha, que eu não sei o nome. Esqueci aqui a Lisa. Agora aqui o personagem principal, que eu também já esqueci o nome, faz tempo que eu não jogo. Olha aí. O gráfico realmente muito bonito. Vamos ver se a gente acha outra ação aqui pra testar. Tocou ping alto, então acho que tá muito ruim nos últimos dias. Mas, a princípio, o FPS em si parece estar rodando liso, hein. Ó. Tia! Ah, eita. Não, foi o ping, ó. O ping foi pra 344. Então, realmente, tá ruim o ping aqui. A internet fica ruim todo final de semana, na verdade. Durante a semana ela vai bem, final de semana ela vira uma porcaria. E é engraçado. Olha lá. Olha lá. Foi... Agora não foi o ping, não. Ó, o ping tá estável. É drop de frame, realmente. Mas eu tô rodando, galera, no alto isso aqui. Então, eu tô jogando no mais alto. É... Não, extremamente alto não, né. Tá no alto a 30 FPS. Eu poderia... Eita. Baixar pro médio. Inclusive, a sugestão... É... Do jogo era que eu rodasse... Não! Era que eu rodasse no médio. Ué, que é isso? Ó, o bicho voa e atira. Tem que vir a âmbar aqui, então, pô. Eita! Eita, nóis! Deixe-o rodar! Deixe-o rodar! Go, go, bear-a, buddy! Rapaz! Bichão ali tava brabo, hein? Cara! Condensado de slime. Oi, oi, oi. Wing, boy! Ó, o ping subiu. Mas o FPS em si... Tá bem decente. Opa! É, mas às vezes dá umas travadinhas assim, mas é bruto, hein. Ué! Ah, eu tava descendo ainda. Peguei uns ferro aqui. Vou fazer umas espadas. Aqui eu posso cozinhar. Primeiro tem que acender o fogo com a âmbar. Agora eu cozinho aqui pra fazer minhas comidinhas. Pra curar os meus campeões. E, ó... Ele estaria muito quente, galera. Só que esse cooler é realmente muito bom. Então ele tá até gelado, mano. Materiais insuficientes. Acabou meus materiais. O celular tá resfriando em vez de esquentar. Porque sem o cooler ele ia travar de aquecimento, né. Eu já enfrentei um pouco de aquecimento no Fortnite. E esse jogo aqui esquenta muito mais. Só que tá aí, bicho. É o Snapdragon 845. Rodando um jogo pesado. Como é o Genshin Impact. Então, depois de quatro anos, o celular ainda dá conta de jogar no alto. Não tá no mínimo, não tá no médio, tá no alto. Frostbite. Ah, tem um aqui escondido. Olha só. Os bichos espertos. Não dava pra ver mesmo. Só depois que ele me atirou mesmo que eu vi. Não tem material, rapaz. Bora. Cara. Desempenho tá incrível. Tá melhor que muito intermediário mais novo. Porque o Snapdragon 845 ainda é mais potente que muito... Processador. Principalmente de intermediário, hein. Tá rodando lisaço. Cê é louco. Eu curti, hein. Margaridas voadoras. Fiquei surpreso, realmente. Porque ele tá rodando no alto. Mix 3 Snapdragon 845. E rodando um jogo aí pesadaço. Como é o Genshin Impact no mais alto, né. No mais alto não. Mas no alto com 30 fps. No médio a 60 fps. E com uma estabilidade até que impressionante, né. Pela idade do celular. Pelo preço dele também, né. Um só de mil reais. Rodando o Genshin Impact aí. Normalzão. No alto. Isso aqui poderia estar no médio. E até mesmo no mínimo. Mas quatro anos ele ainda roda no máximo. Então imagina um Snapdragon 8G1 daqui quatro anos. Como que não vai estar? Com certeza vale muito a pena. Se você quer passar muito tempo. Pegar um top de linha. Porque o intermediário você já teria que ter trocado uma ou duas vezes. Pra continuar rodando os jogos. Se você tivesse comprado, por exemplo, um Moto G7. Sei lá, na época. E no final, você gastaria o valor que você ia gastar num top de linha. E não aproveitaria o... Todo esse tempo de desempenho top de linha, né. Não aproveitaria... Ah! O desempenho mais alto nos primeiros anos. E um desempenho com muito mais longevidade. Ei! Tô fazendo burrice a rodo aqui, hein. Congela o do foguinho. Ah! Pegar o baúzinho ali. Mas galera, é isso, hein. Desempenho tá bacana. É claro, tô jogando com o cooler pra ele não esquentar muito. Mas é o que eu recomendo pra vocês. Se você for jogar com um top de linha mais antigo. S10, S9, Genshin Impact. No alto, pelo menos, é bom usar um cooler pra preservar os componentes do seu celular. O que você achou aí, hein, desse desempenho? Eu fiquei realmente surpreso. Ele roda muito bem ainda depois de quatro anos mesmo o Genshin Impact. Então se você não é inscrito no canal, consegue se inscrever. Deixa o seu like e eu espero você nos próximos vídeos, hein. Valeu!